TV Shop chegou aqui na Brassolat Imóveis para trazer dicas para você de um empreendimento incrível, o melhor agora em São José do Rio Preto. É o Alto Rio Preto, não é isso Gustavo? Com certeza, é o Alto Rio Preto Residencial que fica localizado a apenas 4 quadras da Avenida Baribacite. E eu costumo dizer que esse empreendimento, ele tem o melhor preço aliado a melhor localização. Qual é a parcela? Temos hoje parcelas a partir de R$ 721. R$ 721? É muito fácil realmente adquirir. Pela localização o valor é muito atrativo. Muito barato. Com certeza. E ainda, gente, a melhor localização em São José do Rio Preto. Com certeza. Agora, se você procurar o Gustavo ou qualquer um da Brassolat Imóveis, você vai ganhar um presente. Mas tem que dizer que viu este comercial aqui na rede TV Shop. Vai ganhar o quê, Gustavo? Um tablet na compra do apartamento. É só você comprar um apartamento e você já ganha. Não é sorteio, você comprou e vai ganhar um tablet da Brassolat Imóveis. Para procurar você, como é que faz, Gustavo? Pode ir direto no plantão, na rua Frito Jacob, 3362, falando que viu na TV Shop e a gente vai presentear o comprador do apartamento. Agora, se eu quiser ligar direto para você, qual é o telefone? 3016-7680. É você morando no Alto do Rio Preto com a Brassolat Imóveis. Venha para cá!